Falando com você nessa hora, e eu quero encerrar, nós vamos cantar um louvor aqui, e eu quero te convidar, nós vamos ter um culto aqui, às 17 horas, aqui na igreja Cristã Maranata, aqui na subida agora, aqui ó, às 17 horas, você é o nosso convidado, o convidado para cear conosco, para nos prepararmos para aquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens, e custar a sua igreja, porque Jesus um dia morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, louvado seja o nome de Deus, e hoje o Espírito Santo de Deus, o Consolador está neste lugar, é Ele que está convencendo o seu coração, que você precisa transformar a sua vida, Ele quer restaurar a sua alma, Ele quer te tirar da escravisão, seja qual for o seu problema, você que está dizendo que não tem solução para o seu problema, o Senhor Jesus tem a solução para o seu problema hoje, é agora, não deixe para amanhã, aleluia, agora Jesus, em dia glorioso serás, quando os salvos subirem, Amém. 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 Glória a Deus. Nós gostaríamos de... Senhor, através de um dom espiritual, porque Deus fala, porque o nosso Deus, Ele vive e reina, Ele diz que está aqui em nosso meio um Senhor, que Ele já está desempregado há um tempo, tem se sentido até envergonhado porque a sua família tem o criticado, mas o Senhor disse que te trouxe aqui hoje porque Ele tem uma bênção para a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você e para cada um de nós que estamos ouvindo aqui. As pessoas têm dito e pregado Jesus para esta vida. Nós queremos dizer para você que nós estamos preocupados é com a sua alma. Porque essa vida é passageira. O nosso corpo físico, Ele perece. Mas aquilo que existe mais especial dentro de você, que é o fôlego de vida, que é a sua alma, essa alma vai voltar para o Criador. Aceita Jesus. Prepare a sua alma para estar com o Criador.